Seiya, Shiryu e Shun, os três, enfim, chegaram à sexta casa, guardada pelo cavaleiro de ouro Shaka de Virgem, considerado o homem mais próximo de Deus. Os jovens cavaleiros não foram derrotados mesmo diante do poder quase divino do cosmo de Shaka. Vocês têm tão pouco poder, como vocês chegaram à casa de Virgem. Ainda não acredito. Só posso concluir uma coisa. Os outros cavaleiros de ouro não se esforçaram. Vocês nunca desistem. Eu, Shaka, sou considerado o homem mais próximo de Deus. Dentre todos os doze cavaleiros de ouro, não tenho pena nem mesmo daqueles que são fracos. Embora, talvez não seja bem assim, dar a morte para quem sofre essa dor, talvez seja uma forma de misericórdia. Hã? Mas, que cosmo é esse? Já fez muito mal ao meu irmão e meus amigos. Espero que esteja pronto para sentir a mesma coisa. Você... Você é Ike de Fênix? Não me importo se você é um deus ou um Buda. Vou fazê-lo pagar por ferir... Meu irmão e meus amigos. Cruze essa linha e você morrerá. Vá para o outro mundo. Lutem! Não! Como você voltou? Eu acho que as chamas do inferno não me aguentaram. Agora, é a hora de mandar você para o inferno com um único golpe. Você sabia? Muito bem que o teu cosmo estava falhando. Não posso fazer nada. Estou como um coelho preso sob o olhar de um falcão. Um traidor. Não precisa de aventura. Reduzirei menos as cinzas. Reduzarei as cinzas como quiser. Eu sempre vou voltar. No final, minhas chamas é que irão queimar você. Deus ou não, qualquer um que fique no meu caminho, vai cair. Eu posso tirar as suas cabeças com apenas mais uma palavra. Devo ir em frente, nocaute e dizer... Vencedor! Aonde eu vou é problema só meu. Ridículo! Não pode derrotar uma Fênix! Chaka! Com todo esse seu poder, por que aderiu ao plano maligno do Grande Mestre? Já deve ter percebido com certeza quem ele é de verdade. Ou talvez... você sempre tenha sabido. E é só um lacaio comum com agido a servi-lo. Então, responda, Chaka! Pouco importa quem eu enfrente. Sempre consigo distinguir se é bom ou ruim. E o Grande Mestre que eu conheço... é muito bom. Não! Não! Icky... Parece que eu cometi um erro. Você já esteve no inferno antes. Não deveria ter lhe mandado pra lá. Icky... Vou retirar os seus seis sentidos. Que nem mesmo a Fênix poderá voltar. Eu vou te derrotar! O quê? O quê? Tesouro do Céu! Chaka! Os olhos de Chaka se abriram! Não! Meus braços! Minhas pernas! Eu estou perdendo todos os sentidos! Você não consegue sentir mais nada. Finalmente, vou parar seu coração pra que não bata mais. Vou mandar você pro caminho da morte. Um pouco de misericórdia, enfim. Chaka! Está lutando comigo agora. Não vou deixar. Não vai derrotar meu irmão tão facilmente. Hã? Você continua insistindo em não morrer, não é? O que vai fazer agora? Shu! Saia daqui! Vou derrotar o Chaka! Eu consigo! Não! Não, não! O Cosmo de Ikki está atingindo grandes níveis! Acha que conseguiria derrotar Admin? Que vivi o inferno da Terra? Vá para o outro mundo. Lutem! O que foi privado dos seus éstitos? Será que começou a respeitar o sétimo? Aquele que só os Cavaleiros de Ouro possuem! Se não posso vê-lo, com meus próprios olhos, posso seguir você com o sétimo sentido! Agora você deve entender, Ikki. Você pode até tentar resistir, mas entenda, a única coisa que eu aguardo é o abismo. Vou fazer você desejar nunca ser nascido! Não me faltando! De fêmea! Patético! Vergonho vai quebrar sua ordem antes de quebrar seu corpo! Chaka, escolha! Onde quer morrer? Abre! 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 Abre, fantasma! Abre! Abre! Vencedor! Não sou do tipo que acredita em deuses! Ridículo não pode derrotar uma fênix! Qual a fonte dessa força que ofusca até o meu cosmo? Meu cosmo de Cavaleiro de Ouro! Devia saber a resposta, porque foi você quem me ensinou! O quê? Fortalece seu cosmo, removendo um dos seis sentidos. O sentido da visão! Chaka! Meu corpo perdeu os seis sentidos. Agora meu cosmo queima até mais do que o seu! Não! Não pode ser! Você me fez usar o tesouro do céu de propósito! Caso contrário, nunca conseguiria derrotar um homem cujos poderes são quase divinos! Agora, Chaka, vou levar você para uma viagem, uma jornada para a morte! Seu dono! Sacrificar a vida para derrotar o seu inimigo! Que valor há em vencer a si! Adeus, Chum! Alcance o Céia e Lute! Junto com ele como homem até o fim! Iki! Jun, se for mesmo verdade que nós podemos renascer, da próxima vez que reencarnarmos, ainda serei seu irmão. Eu prometo, Jun. Iki! Apoio! 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 Onde que será? Apoio! Apoio!